Câmera, você me olha, me olha, me olha. Você tem vários olhos que invadem a minha privacidade, a minha tranquilidade. Você me olha, me olha, me olha. Eu também te olho. E às vezes você não me enxerga. Eu aprendi com um velho amigo a estranhar as coisas. A fugir, a se distanciar, para ver melhor. Eu também te olho. Eu olho de volta.